As novas viaturas ajudarão a Polícia Militar de Trânsito nas fiscalizações das rodovias de toda a região noroeste. Além dos veículos pequenos, a PM recebeu um caminhão boiadeiro para o recolhimento de animais soltos nas rodovias e estradas. De acordo com o comandante, a frota chega em um bom momento. Essas viaturas foram adquiridas através de convênio, recursos oriundos de convênio, entre a Polícia Militar, o Departamento de Estradas e Rodagem e o Departamento de Polícia Rodoviária Federal. É muito importante para a região, no sentido que nós iremos aprimorar, dar mais visibilidade e ostensividade as atividades de policiamento ou rodoviário, com viaturas novas, trazendo mais segurança aos usuários de todas as estradas que pertencem ao noroeste mineiro. Todos esses veículos ficarão aqui em Unaí, comandante? Na verdade, eles ficam em primeiro momento em Unaí, mas o emprego é no noroeste, notadamente na cidade de Unaí, Paracatu, João Pinheiro e Arinos. Mas com cobertura em todas as áreas de responsabilidade da 16ª Companhia Independente de Trânsito. Olha só, a importância é que esse equipamento chegou para a gente aí, é mais uma força que nós teremos para atuar nas rodovias. Porque o objetivo da Polícia Militar Rodoviária é evitar acidentes, é trazer maior segurança aos usuários da via. No ano passado, conforme já havíamos falado anteriormente, nós conseguimos uma redução de 30% do número de acidentes. Acredito que com essas novas viaturas que estão chegando aí, essa nossa possibilidade será ainda maior. E é bom que se frise que estamos recebendo também um caminhão para recolhimento de animais. Nós temos tido alguns acidentes com animais aqui nas rodovias, justamente porque os proprietários dos animais não têm cuidado e eles acabam alcançando as vias e causando acidentes. E a partir de agora, assim que a gente detectar algum tipo de animal aí na rodovia, nós temos o caminhão para recolher e levar para o local adequado. Apenas nas rodovias, Major, é muito comum a gente ver dentro da cidade animais soltos, como cavalo e até vaca, né? Bois, por exemplo. É possível acionar a Polícia Militar para o recolhimento desses bichos ou não? É claro que é possível. Em que peso nós estamos atuando nas rodovias, o caminhão serve também para recolher animais na via urbana, que ele também pode trazer perigo às pessoas. Então, vamos lá.